Roberto, sou eu, Fih Tia Cici, quase exquisito, isso, ruim, boa noite, Roberto, você está morando no programa Júlio de Carioca, vai dar uma relaxada aqui, né, tão bonito, né, Roberto, é tão longe, mas tão bonito, muita emoção aqui, a gente fica emocionada de poder fazer essas perguntas para você, uma delas é o seguinte, eu ouvi falar sobre um filme, quem será o ator que vai representar o Roberto? Essa é a minha pergunta. Olha, eu sempre tenho pedido ao diretor que escolha um cara que melhora ainda mais a aparência. Eu até já pensei no Brad Pitt, mas ele tem alguns assuntos. Brincadeira, brincadeira, eu ainda não fui escolhido o ator que vai fazer o meu papel, eu acho que o Brad Pitt é muito cuidadoso, entende, e com certeza vai escolher muito bem, e a gente vai escolher junto. Esse filme vai ser, desculpem, vai ser lançado esse ano? Eu acho que não. A gente pode ver lá então 2019? É, eu acho que esse filme vai ser também aquele que a gente vai, eu que vou abandonar, não tem que ter, pronto. Não, 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 brincadeirinha, brincadeirinha. Esse filme deve ser lançado ano que vem, mais ou menos no semestre, né, eu acho. É, isso é importante ressaltar que a parte do roteiro já está bem adiantada. Estou combinando com o Roberto, que agora, logo que termina o projeto Emoções, ele se reúne com o Breno Silveira, o diretor, Nelsinho Mota e Patrícia Andrade, que estão escrevendo o roteiro, e o Roberto aprovado é de passar para a fase seguinte, que seria então o elenco, e começar a gravação, imaginando o primeiro semestre do ano que vem lançar o filme, esse é o nosso planejamento. Se o Roberto concordar, naturalmente, sim. Obrigado, Roberto. Tudo bem?